Ai, não acredito! Já estamos quase me saindo. Eu estou a gravar um vídeo de material escolar. Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um novo vídeo aqui no canal. Eu hoje trago o tão esperado secretário de material escolar. Para quem é novo aqui no canal, olá! Eu sou a Isabel e sou natural dos Açores de São Miguel. Mas há cerca de dois anos mudei-me para Lisboa para estudar na Universidade de Ciências de Comunicação e desde aí tenho partilhado imensa coisa as minhas mudanças, as minhas aulas, a minha vida a viver sozinha em Lisboa como estudante universitário, por isso sou nova e vou deixar aqui em cima a playlist de Viver Sozinha aos 18. Os vídeos de regressada aulas que eu fiz também sobre a Universidade, por isso se quiserem vão ver tudo aqui em cima nos cartões. Mas hoje vamos lá passar para aquilo que vocês querem ver neste vídeo, que é o sorteio. Eu gravei, não sei se vocês viram, um vlog a comprar um material escolar e eu acho que está muito giro, por isso vão ver. Então eu vou deixar aqui em cima, sim, mas não viram. Mas não vos mostrei coisa a coisa e não vos dei as regras do sorteio, então este é o vídeo oficial em que eu vou vos mostrar tudo o que eu comprei. Tenho aqui a minha tote bag com as coisinhas. Obviamente que isto não é um sorteio assim gigante, mas eu comprei aquilo que eu acho essencial, coisas que eu achei muito gírias e que gostei. Então não tem aqui tudo, tudo, mas tem a maior parte e coisas que eu acho que vocês vão gostar muito. Por isso, antes de passarmos para isto, não se esqueçam, claro, de subir para o canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like no vídeo se gostarem. E agora sim, podemos começar. Então, eu acho que podemos começar pelos cadernos, que é assim a base de tudo. E eu comprei três cadernos diferentes. Primeiro comprei este caderno, que eu suponho que seja uma imitação do caderno inteligente, porque tem as mesmas argolas e, por dentro, tem as tais folhas que dá para tirar e personalizar o caderno à nossa maneira. Eu comprei nesta cor menta, que eu achei linda. É da cor das minhas unhas. E na minha altura não havia estes cadernos, mas eu acho que eles são muito, muito fixos e também dá para mudar as argolas por umas mais grossas, quiserem fazer um caderno melhor. Eu adoro os cadernos inteligentes, eu tenho um que utilizei um bocadinho para a universidade, não utilizei muito porque eu utilizo mais tecnologia agora, mas eu acho que vocês vão adorar, porque se estivesse na minha altura de secundário, por exemplo, eu ia amar. E eu sei que muitos colegas meus também usam na universidade, por isso temos este caderno. Depois temos aqui dois que estes sim, eu já utilizei na altura em que, de facto, utilizava cadernos e são os da Oxford. Eu escolhi para vocês este aqui, nesta cor linda. É assim um vermelho arrosado, não sei como é que está a aparecer na câmera, mas é um vermelho arrosado. E também temos este aqui que combina tanto com o outro caderno menta como com este, porque as cores acho que se ligam muito bem. Eu tentei fazer assim um esquema, ficar tudo a condizer uma coisa com a outra, por isso eu espero que vocês gostem. Mas eu adoro estes cadernos da Oxford, sempre gostei. Depois, o estojo, eu tinha que trazer com certeza estes estojos da Note. Há imensas cores, mas eu adoro o formato. Lá está, isto também combina com os cadernos. Eu adoro o formato dela, adoro que ele seja assim mate. A textura dela é muito satisfying. E pronto, é um estojo normal, mas eu não sei porquê, acho que ele é super bonitinho. Então trouxe-vos este, que também era o que eu compraria para mim. Já que passámos pelos estojos, podemos passar para as canetas. E para as canetas básicas de escrever, eu trouxe-vos estas da Bic, as básicas da Bic, que traz a dourada e a prateada. Estas são as minhas favoritas para escrever, então eu comprei-vos umas. De seguida, também trouxe duas lapiseiras. Eu nunca experimentei estas, aliás, nunca tinha visto estas à venda, mas eu achei que elas tinham uma cor também super bonita. Em azul e laranja, também acho que vai de acordo com o esquema das cores. Não tanto, mas vai já um bocadinho. E eu achei-as muito bonitas, então trouxe-as as lapiseiras e também trouxe, claro, as minas, porque não há lapiseiras sem minas. Então tem aqui as duas coisinhas. Claro que vos tinha de trazer borrachas. E eu comprei estas que têm umas cores em pastel. São super firosas, mas eu acho que são fofinhas. E traz em rosto pastel, cor de rosa pastel, azul pastel, que mais uma vez combina super bem com os cadernos e com tudo. E eu adoro as borrachas da Mappet. Eu nunca experimentei estas em específico, mas as minhas borrachas favoritas de sempre são as da Mappet. Então eu achei que vocês também iam gostar. A seguir, também trouxe, claro, os entusiasmantes marcadores da Stabilo. Estes são pastel, obviamente, se eu aparecesse aqui com marcadores de cores normais fluorescentes, acho que ninguém ia gostar. Nem eu ia gostar e não faria sentido. E obviamente que trouxe, então, os pastel, que são os favoritos de toda a gente, acho eu. E taraz em amarelo, rosto, cor de rosa, laranja, este azul e verde. E eu adoro os da Stabilo. E eu também, normalmente, o que eu digo, são para estes, assim, mais gordinhos, grandes, porque eu levo apenas 2 no estojo. E o estojo, na verdade, se tem imenso espaço, conseguem colocar vários. Mas eu, normalmente, levo só 2 no estojo para as aulas. Depois, em casa, tinha os outros para fazer os apontamentos e dar mais cor, então, de facto. Obviamente que também tinha de incluir uma caneta com cores. Eu pensei em trazer um pack com várias canetas coloridas, mas, sinceramente, eu acho que, às vezes, menos é mais. E esta aqui, em uma única caneta, traz várias cores. Eu tive uma destas. Traz cor rosa, roxo, verde e o azul. Eu acho que são as essenciais. Depois, depois, têm também os marcadores para dar mais cor aos apontamentos e àquilo que estão a escrever. E, assim, não têm imensas canetas nos tojos, que era algo que eu, inicialmente, gostava. Agora, já não gosto de nada. Na verdade, agora já nem uso nada disso, mas no segundo ar também já não gostava. Então, eu acho que, assim, fica mais fácil. Menos peso e mais compacto. Obviamente, também tinha-vos de trazer uma garrafa de água. Esta aqui é de vidro, o que é ótimo, mas não é super pesado, o que também é excelente. E tem esta proteção de borracha que diz Create Good Karma. Eu acho que é sempre muito importante ter uma garrafa de água ritualizável e levar para as aulas. Bebam água. Estou a dizer isto para vocês e para mim, que também é um problema que eu tenho de enfrentar. Mas, claro, que então trouxe uma garrafinha de água para vocês. E trouxe também um artigo de tecnologia que eu queria para mim. Eu queria isto para mim porque eu não tenho, mas eu vou vos oferecer. Que são uns... não são AirPods, porque isto não é da marca da Apple, mas é como se fossem uns AirPods. São uns computadores sem fio, que funcionam por Bluetooth, se não me engano. E é compatível com Android, iOS, Windows, etc. E vem nesta caixinha para carregar. Aqui estão os computadores. Eu espero que vocês gostem. Aqui tudo dizem muito. Eu ouvia e ouço imensa música sempre que vou parar com o lado. E eu acho que estes novos computadores dão imenso jeito porque não têm aqueles fios. Fica mais disfarçado. Então, tem aqui uns computadores sem fio. E por fim, mas não menos importante, eu achei que sim, ainda inclui pastilhas. Eu não sei, eu acho que faz parte também do material escolar. Pastilhas elásticas, estas são as minhas favoritas que são de melancia, da tridente. Então, eu acho que toda a gente gosta de levar pastilhas para a escola, para as aulas. Eu, pelo menos, gosto tanto de ter uma caixinha na mala. Por isso, aqui tem um pacote de pastilhas. E pronto, malta. Foram estas as coisinhas que eu comprei para vos oferecer e para melhorar um bocadinho o vosso início de ano letivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir ver na descrição as regras para conseguirem ganhar este sorteio. É tudo muito simples. Também vou deixar por aqui. Basta subscrever o canal, seguir-me no Instagram, deixar um like no vídeo. E deixar um comentário a dizer qualquer coisa. Não convém ser igual. Podem fazer vários comentários, mas não podem ser iguais porque senão vai parar o spam. Mas deixem sempre nos comentários a vossa conta do Instagram para eu poder confirmar se fizeram tudo certinho. E é basicamente isso. Mas, para todo o caso, vão confirmar na descrição e estejam mesmo atentos. E pronto, mais uma vez espero que tenham gostado. Eu tenho aqui o meu piripiri atrás de mim. Esperem um segundo. Pronto, aqui está ele. Ele está cheio de sono, como podem ver. Estava a dormir aqui atrás. E pronto, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.